A partir de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal vai fechar de novo o acesso para Dutra, no quilômetro 139, à altura do viaduto Santo Inês, em São José dos Campos. Quem quiser pegar a rodovia deverá seguir pela Avenida General Motors, até o viaduto Vista Verde e entrar na Marginal. Outra opção é pegar o sentido Rio de Janeiro e fazer o retorno na saída para Eugênio de Melo. Segundo a polícia, com o acesso liberado entre os meses de agosto e setembro, a quantidade de acidentes foi 11% maior e o congestionamento aumentou 29%. E por falar em Dutra, vamos voltar de novo com Otávio Baldin, que está no entrocamento da rodovia, junta com a Floriano Rodrigues Pinheiro e também a Carvalho Pinto. Qual a situação agora neste momento, Otávio? Olha, Jean, do motorista que passa pela Carvalho Pinto, pela Floriano Rodrigues Pinheiro e pela presidente Dutra, não encontra dificuldades. Trânsito complicado na Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba-Talbaté, e em Caraguatatuba, na Tamoios, sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, principalmente no trecho de Serra. Cerca de 89 mil veículos devem passar pelo Oswaldo Cruz até o dia 5 de janeiro. Até essa mesma data, 237 mil veículos passam pela Tamoios e 69 mil veículos pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. Gianda, com você aí no estúdio. Obrigada, Baldin. E começa neste fim de semana a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, a mais importante competição das categorias de base do país. A cerimônia de lançamento está acontecendo agora no Hotel Dan In, no centro da cidade, em São José dos Campos. Os jogos vão ser disputados até o dia 25 deste mês, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo. A decisão será no estádio do Pacaembu. Ao todo, são 104 clubes inscritos, divididos em 26 grupos. O primeiro colocado de cada chave avança para a segunda fase. Todos os 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro estão sendo representados na Copinha. E a cidade de Taubaté vai ser sede dos jogos do Grupo P. A estreia do Burrinho na Copa São Paulo é neste domingo contra o Serrano da Bahia, no estádio Joaquinzão, a partir das 2 horas da tarde. E no horário do jogo, a previsão é de muito calor. Um adversário a mais. Mas a comissão técnica garante que está trabalhando para driblar isso. Sob forte calor, o Burrinho não cansa de treinar. Afinal, a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior será no dia 4 de janeiro, às 2 horas da tarde. E para aguentar essa maratona, só mesmo com a supervisão de um preparador físico. Mário Márcio tem a missão de transformar o sol em energia. Na verdade, é um horário muito ruim, às 2 horas da tarde. Mas esse trabalho está sendo feito desde o começo do ano, priorizando a Taça São Paulo. Agora, há 3 meses atrás, ocorreu uma mudança no treinamento, junto com a comissão técnica, para começar os treinos às 2 horas da tarde. Para habituar o time a jogar às 2 horas, para não ter aquele cansaço maior do que o que eles estão acostumados, entendeu? E muita hidratação. E a garotada terá que suar a camisa para fazer história na Copinha. Na primeira fase, os talbatianos enfrentam o Serrano da Bahia, o Araxá de Minas Gerais, e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, no estádio do Joaquinzão. Acho que nós chegamos num momento bom, faltando uma semana aí, falta pouca coisa para corrigir, né? Uma bola parada, alguma coisa. Estamos lapidando os últimos detalhes. Acho que a parte física nossa está legal, estamos no estágio que a gente queria estar na semana que antecede a Copa. Será a terceira Copa São Paulo do Meia Gabi. As duas últimas competições serviram de lição para o atleta. Além disso, ter o pai como professor multiplica a responsabilidade em campo. Sempre tem a brincadeira, mas a gente leva na brincadeira mesmo. A gente, como pai, ele é muito bom dentro de campo, é treinador normal. E é mais complicado, né? Porque a gente tem que trabalhar mais forte, não pode faltar, não pode estar nada. Mas tranquilo, a gente leva numa boa. Jefinho já está acostumado com o calor. Caissara, de Ubatuba, não se arrependeu de trocar a areia pelo gramado. No lugar de sombra e água fresca, agora busca um lugar ao sol entre os titulares. A gente está forte, está bem unido, o grupo. Estamos trabalhando para chegar forte mesmo, para fazer história. E quando o assunto é criatividade e pontaria, a equipe está fazendo bonito. Já no domingo, precisam fazer a lição de casa e brilhar mais que o astro-rei. E se o tempo virar, que vem a chuva de gols na rede adversária. Olha, e ainda sobre a Copinha, São José vai sediar as partidas do Grupo V no estádio Martins Pereira, com entrada de graça ao público. O São José dos Campos Futebol Clube entra em campo amanhã. Confira os três primeiros jogos que o time vai disputar. A estreia será às cinco da tarde contra o São Raimundo de Roraima. Na terça-feira, dia seis, a equipe vai enfrentar às sete da noite o Serrano da Paraíba. E na sexta-feira, dia nove, o São José dos Campos Futebol Clube recebe o São Paulo, também às sete da noite. Musical em Campos do Jordão e shows no litoral norte, nossa agenda cultural está repleta de opções de lazer. Escolha a sua e divirta-se no fim de semana. Hoje, em São José dos Campos, tem show do grupo Clube de Choro Pixinguinha. O grupo joseense, liderado pelo maestro Cunha, busca o resgate e a preservação da obra dos Imortais do Chorinho. A partir das sete e meia da noite, na área de convivência do Sesc, a entrada é de graça. Em Campos do Jordão, o espetáculo infantil Uma Luz Cor de Luar se apresenta hoje, amanhã e domingo, a partir das oito da noite, no auditório Cláudio Santoro. O espetáculo conta a história de um jovem desbravador, filho de pescadores, que numa bela noite foge do vilarejo em busca de descobrir o mundo. Os ingressos custam de 20 a 60 reais. A classificação é livre. E no domingo, em Pindamonhangaba, tem encontro de grupos folclóricos, a partir das nove da manhã, na Praça Monsenhor Marcondes. O público vai poder conferir de graça apresentações de folia de reis, Congo, capoeira e Moçambique. Já no Litoral Norte, o primeiro final de semana de 2015 começa com grandes shows. Para o público que gosta de sertanejo, São Sebastião é a cidade ideal. E para quem gosta de um pagode animado, Caraguatatuba é o cenário perfeito. As apresentações do Verão Show 2015 em São Sebastião começam hoje com a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Amanhã, o cantor Cristiano Araújo se apresenta na cidade, às 10 da noite, no centro de São Sebastião. Em Caraguatatuba, quem abre a noite de hoje é o cantor Péricles, com a apresentação do último lançamento, o DVD Nos Arcos da Lapa. O músico, que fez sucesso no grupo Exalta Samba, faz o show às 10 da noite, no centro de eventos na Praia do Porto Novo. A entrada é de graça. Amanhã é a vez do cantor Belo e no domingo do grupo Expresso HG e do cantor Dunga, da Canção Nova. Por hoje é só. Se você perdeu alguma reportagem, assista ao Band Cidade na internet. Basta acessar o site da TV. Aproveite e dê sugestões de matérias nos nossos perfis no Facebook e Twitter. Fique agora com o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite e até lá. A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã.